A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa, eu vi um barulho Eu fiquei, tipo, o que que é isso? São corvos, gente Que tem tanto corvo Que eu não sei Se eu sair de onde assim Tanta quantidade de corvo Mas tá bom Como eu tava dizendo Era pra eu postar a história Da minha parte 49 Que é a última parte hoje Mas eu acabei postando Ontem, no domingo Exatamente Como eu não tinha nada que fazer Eu já tinha gravado No sábado Eu acabei postando E fiz os repostos Das partes De algumas outras histórias Estão bloqueadas E decidi começar Uma nova história hoje Que é a história do Eloy E da Teresa Também da novela Tanto Amor Então, espero que vocês gostem E é isso Lembrando aqui Que as coisas vão continuar As mesmas Quatro vídeos diários Os primeiros minutos De novela E os últimos comentários Então, é isso Não se preocupem Enquanto os primeiros minutos A questão de serem curtos Uma parte é a continuação Da outra Não tem nada fora do lugar Tá tudo muito bem De ser muito bem organizado E eu faço questão De explicar isso Em cada vídeo Porque eu creio No nome de Jesus Que tá chegando Gente nova aqui no canal Inclusive Oi, novatos Sejam bem-vindos Eu quero agradecer Muito a força O apoio E eu Espero que vocês gostem Do canal E gostem Das histórias também Hum Cara Eu tô muito ofegando Sério Eu sinto que eu tô Presta Já ter uma crise Respiratória Asmática Que é o negócio Isso aqui Eu falo cinco palavras Eu já fico ofegada Então o negócio tá Como eu falei Hoje parece que não é um bom dia Pra mim Mas a gente trabalha Mesmo assim Pessoal Também queria lembrar Que eu deixei o link Do meu Instagram Aqui na descrição Do vídeo E eu queria pedir muito Que vocês pudessem Dar essa força Se inscrevessem lá Desse uma pequena forcinha Galera É isso Se inscrevam Se não seguissem E quem quiser falar comigo Já sabe Clica no link E conversa com o meu Instagram E também queria pedir Que vocês se inscrevessem No meu canal Pessoal Comboi O link está aqui Afixado no primeiro comentário E é isso Queridos Eu ficaria muito grata Se vocês pudessem dar essa força Pessoal Também queria aqui Comentar convosco Sobre o canal Da nossa amiga Eu deixei na comunidade Ontem Então Ela também postou Uns vídeos bem legais Lá de casais Com músicas Então é bem Interessante mesmo Eu queria vos convidar E pedir que vocês também Dessem uma força A nossa amiga O link está lá Na comunidade do canal Inclusive Vou deixar hoje Novamente na comunidade O link dela Então Cara Ajudem Ajudem muito Ela crescer Tá bom Ela merece E é isso Gente Como vocês viram Eu estava dizendo Que começamos a postar A história do Eloy E da Teresa De tanto amor E vocês viram Que o encontro deles Foi um pouco Hum Nem Por que sua Porque foi um pouco Agitado Parece Eloy Estava chegando Era o primeiro dia De Eloy Na casa da Teresa Porque ele tinha sido Contratado como motorista E era pra ser O motorista Da Teresa Só pra vocês verem A coincidência Só que quando ele chega Na casa Ele encontra a Teresa Numa situação Um pouco complicada Inclusive Se eu estivesse chegando Naquele exato momento Eu também pensaria Que a Teresa Estava se afogando Cara Ela estava na piscina Numa posição Que dava a entender Que ela estava se afogando E talvez ele pensou Tipo Nossa Tem alguém ali Que está se afogando O que eu vou fazer Vou ajudar As pessoas já até Que foram boas Ele entrou na piscina Só que ele foi Escurraçado Ele foi ofendido Ele foi insultado Cara Foi uma coisa muito bugada Porque eu acho que a Teresa Ficou tipo assim A Teresa Ela não estava se afogando Ela estava me mudando Os mergulhos dela Eu acho que a Teresa Ficou tipo Que esse estranho Psicopata Que acha que eu estou me afogando E o Eloy ficou tipo Nossa Que psicopata estranho Eu saber a vida dela Ela fica tipo Como? Me insultando Eles disseram isso? Eles não disseram isso Eu estou a ler a mente deles Eu sou péssima em ler mentes Mas tá bom Eu acho que eles ficaram nisso Tanto é que a Teresa Ficou tão revoltada Que foi lá e ficou Porque a tia do Eloy A Yolanda Trabalhava naquela casa cego A Teresa foi lá reclamar Porque queria que ele fosse Embora dali Achei desnecessário E achei muito mimado Da parte dela Até porque se ela não estava A se afogar Era só ela explicar E estava tudo bem Porque a intenção do Eloy Foi a melhor possível Ele realmente queria ajudar Então eu particularmente Me julgue nos comentários Achei muito desnecessário O fato dela estar lá Ofendendo a Eloy Falar um monte de baboseira Um monte de coisa Sendo que a intenção dele Era simplesmente ajudar Tá? Ao ponto até de mandar ela embora Quer dizer No início da história A Teresa era bem mimada Pra ser específica Mas ela muda muito E fica tão forte E você já deve ver Eu gosto muito dessa história Eu acho essa história Muito engraçada Tem muita coisa engraçada Nessa história Que você já deve ver Tá bom Eles começaram a trabalhar Eles não O Eloy não Como motorista E vocês viram que A Teresa tinha um evento Naquele cara No momento em que Ele estava levando a Teresa Eles começaram Outra discussão Eu não vi a necessidade Daqueles dois discutirem Tanto Gente É que eles viviam Discutindo Era um pouco estranho Mas tá bom Só que quando a Teresa sai O Eloy sai E tranca o carro E a chave está dentro Do carro Gente Quem faz isso? Eu sou o Eloy mesmo E uma coisa que eu fiquei Tipo admirada É que num primeiro momento Eles estavam discutindo E num segundo momento Eles estavam sentados Na calçada Bebendo Conversando Como se fossem amigos De sempre Até que rola Ó A bitoca Rola a bitoca O beijinho Eu fiquei tipo como Nossa Já tô shippando Até porque eu gosto Muito desse casal Eu não vou esconder Eu shippo muito Esse casal Ele é muito engraçado Então Eu sou difícil de entender Porque o momento Estão se ofendendo E o momento Eles já estão assim juntos Só que até o Eloy Não pôde ofender muito Nem pôde ofender nada Pra ser bem específico Porque ele era um símbolo De empregado Então Era só a Teresa Que estava lá insultando Insultando Estúpido Imbecil Desnecessário Mas eu acho que isso faz com que A história seja um pouco Engraçada Ou não Deixem nos comentários Queridos Então Se vocês querem assistir a parte 2 Fiquem atentos ao canal Porque eu vou postar a parte 2 Ainda hoje Se Deus permitir Então Vemo-nos lá E sem mais demoras Sem mais relação Eu vou desaparecer Do vosso belíssimo ecrã Em 3, 2, 1 Tchauzinho